Realizada pelos alunos do ensino médio, a 20ª Feira do Conhecimento, que aborda diversos temas, tem como objetivo expandir ideias para futuros horizontes desses alunos. Esse tema surgiu porque os professores daqui sempre comentam, por causa do vestibular, sobre essa manipulação que tem de informações, como essas informações chegam até a gente. Então, a gente que está saindo agora, vai fazer vestibular, a gente queria passar um pouquinho para o pessoal. Segundo Lucas, a feira é de suma importância, pois ela influi nas futuras decisões dos alunos. Assim como no seu tempo de aluno, uma feira como essa o ajudou na escolha de sua profissão. Como aluno, foi fundamental para a minha formação a Feira de Ciências, porque pela Feira de Ciências que eu decidi fazer o curso de História. E hoje é muito prazeroso eu estar aqui hoje como avaliador dessa feira. Na opinião da coordenadora do colégio, o ambiente criado pelos alunos mostra a capacidade de criação que a cada ano vem se aprimorando. Todos que passam pela feira jamais esquecem o tema proposto. Então, eles estão sempre inovando e buscando coisas novas para mostrar. Com o tema A História das Bonecas, as alunas se mostram empenhadas em passar suas informações a todos que visitam a feira. A história do mundo das bonecas começou desde o século passado, há muitos e muitos anos. Elas eram utilizadas como rituais para a fertilidade feminina. Depois que começou a expandir a revolução industrial na Europa, começou a ser utilizada como brinquedo para as crianças. A gente escolheu esse tema porque, tipo assim, várias pessoas têm boneca em casa, mas ninguém sabe exatamente de onde veio as bonecas, ou como foram feitas, ou por que foram feitas. Então, a gente resolveu fazer para explicar um pouco para as pessoas e mostrar várias curiosidades que estão indo a boneca. Atualmente, com a evolução da tecnologia, as crianças começaram a interessar muito, mas as bonecas ainda continuam a encantá-las. E as marcas mais recentes que as crianças começam a brincar, gostam mais de brincar, são a Barbie, a Polly, as Monster High. Para Afonso, a opinião das pessoas é fortemente influenciada pelo conteúdo e a maneira como os representantes das mídias impressas ou televisivas divulgam suas notícias. A primeira imprensa já era manipulada, só mostrava o que agradava a família real e tudo mais. Então, a gente tem um histórico disso e a gente tentou mostrar aqui no trabalho, de forma geral, essa influência. Segundo o professor, o conhecimento que a feira traz aos alunos é válida para toda a vida. O aluno aprende a trabalhar em equipe, ele aprende a desenvolver temas por conta própria, com a nossa orientação, mas a nossa orientação praticamente é desnecessária, são muito criativos. Então, esse aspecto da criatividade também é tão importante que muitas vezes salta os olhos. É a busca da inovação, do conhecimento e fazer com que os nossos alunos busquem realmente aprender cada vez mais.